Nós aqui não estamos a ouvir nada, já agora agradecia que há aqui pessoas que também querem entrar lá para dentro, mas nós não estamos aqui a perceber nada. Estava aqui a informar esta senhora que se perguntou, foi uma pergunta muito simples, se porventura hoje a porta estava encerrada, definitivamente, e se porventura se poderia dirigir a outro local. E a informação que eu obtive junto aqui deste trabalho pelos funcionários de CTT, é que hoje a partir de já não vai voltar a abrir, e pelos vistos aqui nas imedições também não. Mas porquê? Não faço perguntas difíceis porque eu não trabalho hoje, a única coisa que eu posso se aprovar é que aqui dentro não vai conseguir. A estação do aeroporto acaba de encerrar. Fecharam-nos a estação de Correios de Carnite, combinámos hoje, às 5 horas, fazer uma concentração à porta dos Correios de Carnite, e quando nós anunciámos que é bom, que queremos vir a apresentar uma queixa no livro de reclamações, vamos então à estação de restauradores, que está aberta até às 10 da noite, quando aqui chegámos, fecharam-se por questões de segurança. Caricados isto tudo, se é que todas as estações da cidade de Lisboa neste momento estão fechadas por questões de segurança. E se olhar aqui à volta, é este bando de criminosos, cabelo branco, que põe em causa o funcionamento de todo o serviço postal na cidade de Lisboa. Foi fechada a estação sem qualquer justificativo, que é uma estação de uma zona que tem carnite histórico, ou zona velha de carnite, em que as pessoas de idade não têm hipótese de deslocar, para receber as suas pensões, o que era feito nos Correios. Mais ainda, até temos lá, o pessoal que lá trabalha, que merece toda a nossa estima e concentração, porque são realmente pessoas que toda a gente tem por eles amizade. Qualificação e exposto de trabalho, que nos custa muito também. O mal é que ele já foi vendido e, portanto, agora não quer. É assim, os brasileiros que querem, compram isto, mas sem pessoal. Porque aqui há pessoas que não ganham o ordenado mínimo, ganham mais. E eles agora, quem meter é o ordenado mínimo. Ou põe em máquinas. E a gente come e cala, que é o nosso destino. Nós somos uma cambada de covardes. Porque é uma estação que faz imensa falta, cobre milhares de utentes, tem ótimas condições, é património dos CTT, não tem quaisquer encargos acrescidos, não é? Mentiu. 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 E utilizou-se de perfugios, nomeadamente a marcação de uma reunião com o Presidente da Junta, Paulo Paresma, ontem. E, enquanto essa reunião estava a decorrer, estavam a encerrar a estação dos Ferreiros. Estamos a falar de pessoas idosas que têm uma grande dificuldade de mobilidade e que a solução que lhes é dito é que têm que ir para o Colombo. Bom, quem for à internet e fizer um risquinho, parece perto. Agora, não é por questões de mobilidade. E tem outra questão, é que a estação do Colombo já tem períodos de espera de uma a duas horas. Nós estamos a falar de um serviço de proximidade, em que as populações estão a movimentar e, infelizmente, é pena que outros órgãos de soberania, nomeadamente locais, não estejam aqui também na defesa do interesse público. Não estão aqui aconselhos. Estão aqui pessoas de meia idade que vieram aqui reclamar. E é destas pessoas que eles têm medo. E, portanto, quer para as reuniões de estações de freio, quer para outras, eu acho que isto é um belo exemplo das pessoas que subirem de uma vez por todas. Quando se organizam e quando, ordenadamente, também vão à luta dos seus interesses, é isto que acontece e é o medo do outro lado. E, se calhar, o medo faz recuar. As pessoas pelo país inteiro são uma listagem de até 70, 70 estações encerradas hoje. Muitas delas sem a vice-previa. Para além deste ato arbitrário agora, da empresa, que, às 18h, comunica a todas as feitas de estação em encerrar todos os balcãs. Qualquer cidadão que hoje queira enviar uma carta ou tenha que receber uma correspondência, não tem um único balcão ao serviço para enviar a sua correspondência. 70 estações de correio encerradas e, previsivelmente, serão 250 em todo o país, incluindo as índices. Portanto, estão a encerrar estações de correio todos os dias em todo o país. Todos os dias em todo o país. Desde 2011, novembro de 2011, estamos com este futuro. São já perto de 200 estações encerradas desde esta altura. Os trabalhadores são deslocados para outras estações de correio. No entanto, com o processo de privatização a decorrer, a partir de outubro não há garantia de que não vai haver estentes na empresa CTTs. São cerca de 600 trabalhadores nesta leva 250 estações. 600 trabalhadores só no atendimento, não contando com o tratamento de correio, com a distribuição, com os transportes vegetais. Isto é uma vaga muito grande de trabalhadores e estão em risco realmente os empregos desta malta azul. Saiu na imprensa ontem que, no dia 10 de junho, estará cá Dilma Rousseff, acompanhada de alguém dos correios brasileiros para fazerem uma proposta de uma hipotética privatização. E também se fala no Estado colombiano. E desde que o PS escreveu no pacto da Troika que era preciso privatizar o CTT, que o PS assumiu o compromisso, que queria privatizar com a Troika, assumiu esse compromisso. O PSD e a ICDS agora estão a cumprir o compromisso que foi assumido com a Troika. E o que mais dá razão à ideia de que é preciso é rasgar aquele pacto porque nada do que lá está é bom e é preciso rapidamente o quanto antes rasgar o pacto com a Troika, porque caso contrário o país está submetido a este rumo de destruição. Vamos pensar, temos que pensar rapidamente com a próxima ação. Como vimos, em menos de 15 minutos nós conseguimos parar, para parar todas as instituições que nos fez, é pessoal. Vocês aqui sozinhos estamos no caso. Portanto, quero-vos agradecer. Foram vocês é que conquistaram hoje uma grande, grande vitória para esta luta, e seriam as instituições perfeitas. Uma vitória a vossa, muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.